Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar do campo de concentração nazista de Ravensbruck, localizado a 90 quilômetros ao norte de Berlim. O Ravensbruck foi um campo de concentração voltado somente para mulheres, mas antes de falar sobre este terrível campo de concentração, se você não é inscrito em nosso canal se inscreva já para não perder nenhuma novidade. E assista também a nossa playlist sobre a Segunda Guerra Mundial. Desde já eu conto com a sua ajuda. Construído no outono de 1938 pelo chefe da SS, Heinrich Himmler, por anos o local ficou escondido atrás da Cordina de Ferro, pois ficava no leste da Alemanha, que seria entre 1949 e 1990 a Alemanha Oriental. E até os dias atuais, o campo é pouco mencionado. Não se tem muito conhecimento sobre o local, mas o que se sabe é que, inicialmente, este campo oferecia condições mínimas de sobrevivência, como comida e uniformes limpos. No entanto, qualquer descumprimento de ordem gerava punições terríveis. Durante a Segunda Guerra, diversas pessoas judias, ciganas e opositoras do regime foram enviadas para campos de concentração, sendo a maioria destes campos mistos. No entanto, o que pouco sabe é que existiam lugares destinados apenas para o sexo feminino, onde mulheres eram obrigadas a trabalhar até a exaustão. Ravensbrück, como já referido, era um destes. O campo abrigava cerca de 130 mil mulheres, prisioneiras de mais de 20 países europeus. Algumas dessas mulheres executaram trabalhos forçados na fábrica da Siemens. A Siemens esteve envolvida no desenvolvimento e na produção de componentes para o foguete alemão V2, o primeiro míssil balístico do mundo. Airen Schindler, o responsável por que outros escantos da morte, acreditava que as mulheres tinham muito mais medo dos cães do que dos homens. Então, em vez de torres de vigilância e armas, eles usavam um monte de cães. Também havia no campo guardas femininas, subordinadas aos oficiais da SS. Pode-se dizer que muitas dessas guardas eram alemãs comuns, que haviam aceitado trabalho por nenhuma outra razão, além de ser um emprego melhor e com mais segurança financeira do que a maioria das alemãs tinham na época. Logo, uma grande parte delas estavam dispostas a apoiar o regime nazista, espancando prisioneiras ou fazendo coisas terríveis, com algumas mostrando tendências bem sádicas, como Irma Grace, que colecionava abajures feitos com peles de pessoas assassinadas por ela. Além de outros crimes bárbaros, como tortura de crianças, abusos sexuais e surras sádicas, chicoteando pessoas até a morte. No pós-guerra, em 1945, ela foi condenada à morte pelos seus crimes de guerra, sendo executada em 13 de dezembro deste mesmo ano. A exceção eram as que mostravam sinais de inconformidade com o que acontecia. Algumas delas deixariam o emprego e outras tentariam ajudar as detidas, levando mensagens para fora. Joana Langfeld, a primeira chefe de guarda de Hammersburg, é um caso muito interessante. Ela vinha do sistema presidiário e tinha um cargo mais poderoso entre as mulheres da SS. Ela acreditava em punição coletiva, mas colocava um limite nas punições. Quando se deu conta da dimensão das crueldades, como os experimentos médicos, ela se opôs ao comando do campo. Havia guardas que resistiram até certo ponto, mas elas certamente eram uma grande minoria. As mulheres sofriam de maneiras diferentes, mas este sofrimento se acentuava pelo que acontecia com seus filhos quando estes eram tirados delas e levados para as câmeras de gás para serem exterminados. À medida que o campo se desenvolveu, foram chegando mais e mais mulheres. Muitas estavam grávidas e eram forçadas a abortar. Ocorriam esterilizações em massa sob as circunstâncias bem cruéis. O cruel campo nazista recebeu diversos nomes conhecidos da história, entre eles Olga Benário, em 1939. Olga era alemã naturalizada brasileira, esposa do comunista Luís Carlos Prestes. Foi transferida para o campo de Bernburg, em 1942, quando este já tinha se transformado em um campo de extermínio. Olga foi assassinada na Câmara de Gás, no 23 de abril de 1942, com mais 199 prisioneiras. Diversas prisioneiras judias, que assim como Olga, foram transferidas para outros campos para serem exterminadas, e a maioria dessas prisioneiras foram exterminadas no campo de Auschwitz. Com o decorrer da guerra, as condições de Hammondsbrook pioraram muito, quando o campo atingiu a sua capacidade máxima. O campo de trabalhos forçados logo se tornou um campo de extermínio, onde estima-se que mais de 90 mil mulheres foram vítimas de fome, estupro, experimentos médicos mal-sucedidos e execuções tanto sumárias quanto por gás letal. Além de tudo isso, a exaustão e o frio faziam com que o número de mortes também crescesse em Hammondsbrook. No último ano do campo, quando a SS não conseguia mais controlar a natalidade por haver muitas mulheres chegando de várias partes da Europa, eles permitiram que as crianças nascessem, até mesmo que as mães os amamentassem, mesmo sabendo que esses bebês logo seriam executados. Com o avanço dos exércitos soviéticos de 1945, os nazistas passaram a aumentar as execuções do campo, com o intuito de encobrir seus rastros de torturas e assassinados. Entre os dias 27 e 28 de abril deste mesmo ano de 1945, as mulheres que haviam sobrevivido e estavam em condições de andar foram obrigadas a participar da marcha da morte. Outras 3 mil mulheres foram deixadas para trás, pois estavam muito doentes e debilitadas para seguirem nesta terrível marcha. Até que no dia 30 de abril de 1945, o Exército Vermelho finalmente libertou o campo de Hammondsbrook. Ao todo, ocorreram sete julgamentos em Hamburgo no pós-guerra, entre 1946 e 1948, sobre crimes cometidos especificamente no campo de Hammondsbrook, com pelo menos 20 pessoas sendo condenadas à morte, com muitas outras pegando penas como prisão perpétua e 10 a 15 anos de prisão, e algumas ainda sendo consideradas inocentes. Assim como Auschwitz foi o símbolo do crime contra os judeus, Habsburg foi o símbolo do crime contra mulheres que os nazistas denominavam indesejáveis. Estamos falando de crimes específicos de gênero, como abortos forçados, esterilização, prostituição forçada, além de torturas físicas e psicológicas terríveis. É uma parte crucial da história das atrocidades nazistas e deve ser lembrada, sim, como tudo o que envolve o terrível Holocausto. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acima o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.